Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um React de Setups, episódio 19, lembrando que quem quiser participar é só entrar no grupo do Discord que tá aí na descrição e entrar na aba React de Setups, ou então se você não tiver Discord você pode mandar por e-mail, por e-mail que também tá aí na descrição e enviar. Dois comunicados importantes, tô querendo crescer a minha comunidade lá no Telegram, onde eu envio as melhores ofertas e dou vários spoilers de vídeos e comunico coisas importantes que sejam relacionadas a importações, então quem quiser ficar por dentro desse tema e também ter acesso às melhores promoções que a gente encontra, entra aí no grupo do Telegram, tá no primeiro comentário fixado e também na descrição. O último recado é que o link das coisas dos Setups estão aí na descrição caso você tenha interesse. Agora bora pro vídeo. O primeiro inscrito do vídeo de hoje é o Vitor Coutinho, ele tem 21 anos de idade, trabalha com o Airbnb e montou um Setup exclusivamente pra jogar. É muito legal que dá pra ver que o PC dele foi completamente inspirado no meu PC preto e é muito gratificante ser inspiração pra vocês. O Setup dele é All Black, tem um monitor só, que é um Alienware Quad HD de 180 Hz, acoplado em um suporte articulado. E os periféricos dele são bem tops, ele tem um mouse Atlantis Mini com um EK68 da Apple Maker, é um kit bem legal com custo-benefício absurdo. Ele usa o microfone Fifine A8 sem braço articulado, talvez ele tenha algum motivo pra isso. E o headset dele é um G Pro X. Detalhe que a KikApp dele faz um Color Match com o mousepad e dá um detalhe sutil bem legal. Inclusive, por que não deixar o PC com os detalhes em vermelho pra combar tudo, hein? Os fios dele não estão tão organizados assim, podia ter passado esse cabo preto atrás da coluna da mesa pra não aparecer. E obviamente eu tô proibido de falar mal do PC dele, já que praticamente é idêntico ao meu. É um gabinete H5 Flow com fãs da Lian Li SL V2 na frente e as fãs do Watercooler de cima são diferentes. Eu não vou nem falar pra você mudar, porque eu sei que as fãs são caríssimas e dinheiro não dá em árvore. Mas, se um dia você procurar deixar esse PC 100%, é um upgrade que tem sentido estético. E ele usa um Ryzen 7 7800X3D com uma RTX 4070 Super. É um PC top demais pra rodar qualquer coisa em Quad HD, uma máquina. E ele tem um PS5 na mesa e se quiser manter uma estética ao Black, já tem case Black pra trocar. Então, se você curtir, dá pra deixar o PS5 preto. Tem muita coisa que dá pra pensar pra dar upgrade estético no ambiente, a parede preta é bonita. Mas acho que a única dica que eu tenho relevante pra você é fazer um upgrade de cadeira. Esse tipo de coisa não se brinca, a gente costuma passar muito tempo sentado. E uma cadeira boa se paga ao longo do tempo. Eu vou deixar algumas opções de recomendação pra você aí na descrição. Obrigado por participar, Vitor. O segundo inscrito do vídeo de hoje é o Jonathan Gomes. Ele é engenheiro de software, tem 26 anos de idade e é de São Paulo. O setup dele tem tela pra dar e vender. Ele tem 6 telas no setup dele, sendo 2 monitores de 29 polegadas ultra-wide de 75 Hz. Um monitor de 27 polegadas de 165 Hz da OAC. E fora isso, tem o que parece ser um iPad, uma Echo Show e mais a tela do notebook. Maluco? Pra que tanta tela? Ele usa o PC dele pra trabalho, pra jogos ele usa um PS5 que não fica no setup. E a mesa dele, mesmo com mil monitores, parece ser pequena. Ele não deixou detalhes das dimensões, mas parece ter algo como 1,40 por 80 centímetros. Os periféricos dele são bem chamativos, ele parece curtir essa vibe mais colorida. Ele usa um mouse Attack Shark X2 Pro com teclado M2OZ K99, que é bom demais, esse teclado é fantástico. Usa um microfone Quadcast S com suporte de microfone. E de fone, usa um JBL Quantum 810 Wireless, que ele deixa pendurado ali na mesa. É muito bom porque ele não tem espaço na mesa e esse suporte facilita a vida. O quarto dele tem tratamento acústico pra tocar guitarra e violão. Inclusive, esse suporte pros instrumentos no chão é bonito demais. O ambiente ficou bem confortável, bem iluminado, inclusive ele tem automação de todas as luzes do quarto. E mandou um vídeo pra gente ver, se liga. Na esquerda do setup dele, ele tem dois pegboards na vertical, fazendo uma coisa diferente. E ele deixou três teclados em cada, numa pegada simétrica, e passou uma fita de LED em volta. Achei que ficou uma decoração muito interessante e diferenciada. Em cima do setup, ele tem uma placa personalizável, que ele até colocou o nome do canal. Satisfação demais. E tem uns hexágonos RGB na parede também. Os fios dele, até que tão bem organizados, considerando a quantidade de monitor e de coisa na mesa. Pensa, cada monitor desse, vão dois cabos. O HDMI e o cabo de alimentação. Então, embora não esteja perfeito, até que tá bem feito, considerando o tanto de coisa que tem nesse quarto. Eu só não entendi porque algum desses cabos, ele não passou por baixo desse stand da mesa. Por exemplo, o teclado, ele passou por cima do stand, ficou aparecendo de graça. Podia ter colocado por baixo. O setup do Jonathan é mais um estilo de escritório, bem completão e bonito. Obrigado por participar, Jonathan. O terceiro inscrito do vídeo de hoje é o Neto Santos. Ele tem 27 anos de idade. É engenheiro de software e mora em São Paulo. Usa o PC pra jogar e o notebook pra trabalhar. Temos um setup bem interessante, com muitos acessórios personalizados e dá pra tirar bastante inspiração boa aqui. Ele tem dois monitores. O principal é o Superframe de 27 polegadas Quad HD e 165 Hz. E o da vertical é um AOC de 24 polegadas e 75 Hz. E uma dica é mudar a posição do suporte articulado. Dá pra ver que se você colocar esse suporte atrás do suporte vertical e juntar os dois, ele fica invisível. E pra te mostrar isso, olha o setup do Litrão. Ele fez isso, ele passou aqui no setup passado. Inclusive, ele usa os mesmos tamanhos de monitor. O principal é o 27 e o 24 na vertical. Dá pra você fazer isso e ficar mais clean ainda, porque esse suporte é bem grande e chama muita atenção. Ele tem vários periféricos, mas os principais deles são. O mouse é um Deluxe M800 Pro. E o teclado é um AOC 5075B com keycaps personalizadas roxo e branco. O fone dele é um Fifine H9 e ele usa o microfone do próprio headset pra falar. E um detalhe muito interessante é que ele colocou uma Ambilight atrás do monitor que reflete as cores do monitor na parede. Nem todo mundo sabe que isso existe e é bem legal. A organização de fios dele tá toda feita atrás de uma pequena madeira na mesa. E salvo engano, essa mesa é uma que tem vendida pronta na Amazon. Ela tem um custo-benefício interessante, mas realmente a organização é bem difícil nesse espaço. Mas mesmo assim ele conseguiu tirar a maior parte da vista e inclusive ele se preocupou em passar o cabo do filtro de linha através de uma canaleta branca pelo lado esquerdo da parede. O cabo do headset não teve jeito, ficou solto e uma dica é você prender ele na beirada da mesa com suporte de fios autocolante. Pelo menos ele não fica caído e quando você quiser tirar você só puxa pro lado e tira. O PC dele tem um gabinete que eu acho muito legal, que é o H6 Flow. E ele tem um Ryzen 5 5600X com uma 3060 de 12GB. Mas o que me chamou a atenção mesmo é que a coisa mais cara do PC dele é a placa-mãe. Essa placa-mãe é da NZXT e custa uma fortuna. Ela é linda, mas é muito cara. E eu senti falta, por exemplo, de um watercooler de 360mm pra preencher o teto todo. Mas eu entendo que não faz sentido agora trocar um watercooler por outro só por estética. Mas, se um dia você quiser deixar o PC 100%, seria uma sugestão interessante. O setup do Neto é bem cheio de personalidade, com muitos detalhes. Inclusive as prateleiras são recheadas de bonecos de filmes e jogos que ele curte. Inclusive uma dica é você colocar Stormtroopers branco dentro do PC. Que ia ficar uma temática bem interessante com o PC todo branco. E já que você gosta de Star Wars, pelo que parece, é uma ideia legal. Eu gosto da sua ideia do notebook ficar fechado no canto. Acho que é uma maneira muito inteligente de mesclar o seu setup pessoal com o do trabalho. Sem o notebook acabar com a estética do setup. Eu fazia exatamente isso. Eu tinha aquele hub, e pelo que você colocou, você também tem. Que troca os periféricos do notebook pro PC e do PC pro notebook com um clique. É muito útil e ajuda muito. Seu setup tá irado, Neto. Obrigado por participar. O quarto inscrito do vídeo de hoje é o Iago Caldeira. Ele tem 26 anos de idade. É engenheiro de software e é de Belo Horizonte. E usa o PC pra jogar e estudar. Um comentário é que todo mundo nesse vídeo é engenheiro de software. E nem foi de propósito. O setup dele é bem style, com uma mesa da Soul Design e gaveteiros low cost do Mercado Livre. Que é uma opção pra quem não tem condição de comprar o da Soul Design. É mais barato, não é tão bonito. Mas ainda assim, ganha o espaço do gaveteiro e segura o tampo. O setup dele tem dois monitores. Sendo o principal um LG Ultra Wide de 34 polegadas. E o da Vertical um Samsung Odyssey G3 de 27. Preso no suporte duplo da LG. E se liga, ele fez aquele esquema que eu falei. Colocou o suporte atrás do monitor da Vertical. Os periféricos dele são bem exóticos. Na verdade, tem muita coisa diferenciada. O mouse dele é um Gravastar M1. Que é um mouse bem futurista, que lembra uma parada alienígena. Que é da marca Gravastar mesmo. É uma característica deles produzirem coisas meio alienígenas. O teclado dele é um Lucky 65, que é o teclado de alumínio mais barato do AliExpress. E é o único abaixo dos 50 dólares. Inclusive, é uma super recomendação pra quem quer um teclado de alumínio. E um detalhe sutil é que o teclado dele é roxo. O mouse pede a laranja. E se liga, o All Paper faz exatamente a mesma paleta. Começa no roxo e vai pro laranja. E um detalhe também incrível é essa aqui, Cap do Vaporeon. Linda. De fone, ele usa um bem diferenciado da marca Bengio Lufsen. Eu sabia que essa marca faz som pra carro. É uma marca bem conceituada nisso. Mas eu não sabia que eles faziam fone. Bem curioso. De microfone, ele usa um da Blue. No braço, dá Blue também. E esteticamente, eu acho esse kit lindo demais. Mas eu nunca usei. Na mesa dele, tem vários acessórios legais pra comentar. Ele tem um relógio Times Gate da Divun. Que é um relógio smart com tela. Que você pode personalizar cada um desses quadrados. Tem um plug de tomada também da Gravastar. Que é a mesma marca do mouse. Que é um robô bem bonitinho. E uma miniatura da Jinx. Que é estilosa demais. E até o boneco ficou na paleta. A organização de fio dele é um pouco problemática. Porque ele gastou uma grana nesse organizador e não usou. Então, por esse motivo, eu acho que dá pra melhorar muito. Já que gastou a grana no acessório. Tira uma horinha do dia. Que dá pra deixar 100% os fios do seu setup só com esse organizador. Inclusive, o meu setup é o Black. Eu usei a calha do mesmo tamanho que a sua. Então, dá pra colocar bastante coisa. Inclusive, tem um vídeo. Quem quiser ver da organização de fios do setup é o Black. Tá aqui no YouTube. O PC dele foi zero economia. O gabinete dele é um O11 Dynamic Mini. Com fãs da Lian Li Infinity. Cabos Strymer Plus, também da Lian Li. E um Ryzen 7 5700X 3D. Com uma RTX 4070. É um kit super parrudo pra jogar de tudo. O setup dele tá em um quarto. Que parece ser um escritório. E na esquerda tem um pegboard lindo. Com três teclados e uns funk pops. Só que presta atenção. A posição que o pegboard tá não valoriza muito a estética do setup dele. Vê. Ele sentado nem consegue enxergar o pegboard porque fica atrás do monitor da vertical. Então, eis o que eu faria. Eu colocaria esse pegboard na parede da esquerda. Assim ele conseguiria enxergar e ficaria menos perdido. E pintaria também essa parede do setup. Aqui tem várias ideias possíveis. Dá pra pintar num tom de azul claro fosco. Ou até mesmo fazer uma pintura geométrica com as paletas do seu setup. Mas, francamente, esse amarelo claro com piso de cerâmica desvaloriza muito a estética do setup. E você ainda pode pensar em colocar talvez uma prateleira bonita. Quem sabe uns quadros com filmes e séries que você goste. Enfim, tem muita possibilidade. É literalmente um quadro branco. Mas, enfim, só ideias. Obrigado por participar, Iago. O quinto e último inscrito do vídeo de hoje é o Pedro Giromba. Ele é engenheiro. Jesus Cristo, mais um. Ele mora na cidade de Sorocaba, em São Paulo, e tem 38 anos de idade. O Giromba é criador de conteúdo e é um grande amigo meu. Então, tem bastante coisa do setup dele que eu dei pitaco durante a construção. E a mesa dele é do tipo industrial feita sob medida. Se vocês prestarem atenção, o gaveteiro não segura a mesa. Ele tá só encaixado dentro da estrutura de metal. Os gaveteiros, sim, são da Soul Design. E esses gaveteiros pretos são putaria de bonito, né? Ele usa um monitor só, um Super Frame Vision de 34 polegadas ultra-wide. E embaixo do monitor dele, ele tem um stand de monitor que ele deixa o Mac e mais algumas coisas do dia-a-dia. Ele usa um teclado Shadow S com o mouse da Razer. Ele não colocou o modelo, mas se não me falha a memória, é um Razer Basilisk. Mas eu não tenho certeza. E ele também tem um Lanzo Atlantis na cor Smurfette com um Sidhu V65. Ele tem um Tank 3 da Fifine como microfone dedicado, acoplado ao suporte LS24 da Vigin. A organização de fios dele, pra mim, não faz sentido. Mas ele colocou uma régua ali pra organizar os fios e colocou em um lugar meio aleatório. Aqui em casa, eu coloquei o filtro de linha grudado atrás do gaveteiro. Assim, não aparece nada. E o único fio que sai atrás do gaveteiro é o HDMI do monitor. O resto fica tudo atrás do gaveteiro. Mas ainda assim, tá tudo presinho, bonitinho, escondido, não dá pra ver. Mas, enfim, tá chuchu, beleza. Eu não tinha visto o PC dele em detalhes ainda. Ele acabou de terminar praticamente. Tá bonitão nesse gabinete Pichal HX700A. Eu nem diria que esse gabinete da Pichal tá muito bonito. Ele tem um Ryzen 9 6900X com uma RTX 3070 Master da Aorus. E esse watercooler é lindo demais. Eu acho que dos watercoolers sem tela, ele é o mais bonito. E além do PC, ele tem um MacBook M2 que ele usa pra praticamente tudo, exceto jogar. O setup do Giromba é bem bonito. Eu sou suspeito pra falar porque eu opinei em muita coisa. Tem esses espaços dos lados do gaveteiro que ele podia preencher com alguma coisa. Ele ainda tá pensando no que vai fazer. Mas, ainda assim, tá bonito demais. E obrigado por participar. Rapaziada, o que que foi isso? Todo mundo engenheiro. E eu juro que não foi de propósito. Foi uma mera coincidência. Lembrando mais uma vez. Quem quiser participar, pode mandar pelo Discord na aba React de setups. Ou então mandar pro e-mail que tá aí na descrição. Lembrando, manda uma quantidade maneira de fotos. Não fica tão perto das coisas quando for mandar. Porque eu preciso ajustar o tamanho do vídeo. Então, quem quiser participar, tem um guia aí na descrição também. Fica à vontade. Muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Comenta aí qual foi o seu setup favorito. E espero você no próximo vídeo.